Que cachorro diferente Aposto que ele está com fome Agora está melhor Mergulhando, mergulhando, subindo, subindo Esses são meus brinquedos, com quem eu estou brincando? Ah, os brinquedos são meus, e esse aí é meu pai Ah, está querendo jogar duro, hein? Eu estava só brincando Orfanato Santo Bruto Freiras não, freiras não Uma distribuição MCA Versão brasileira BKS Será que os pinguins podem voar? Tô vendo? Ninguém nunca me aceitou pra valer E quem se importa com isso? Quem será essa toupeira? Ah, ouça isso Aqui diz que Henry é um nome imponente de quem é leal e dedicado Henry Hank Henry Parece um perdedor Ora, vamos, pense bem nisso Henry, Hank Hank Aron, nome de vencedor Como foi na escola hoje, Hank Legal, pai Falou, Hank É um tremendo potencial Vamos fazer uma marca no nome Henry Não, eu não gosto Ah, o que acha de Donald? Aqui diz que é nome de ricos e poderosos Exatamente o tipo de filho que eu quero ter Ah, tá bem, eu... Olha amor, eu ficarei feliz Não importa o que ele vai ser Afinal de contas, ele será o nosso filho Mas se ele for presidente, eu não vou achar ruim Pra quando eu sou neném? Ah, bom, de fato eu não estou grávida Ainda, são só planos É, um pensamentozinho positivo não faz mal a ninguém Nesta clínica, nós nos orgulhamos de obter sucesso em 99% dos casos O nosso pequeno Henry Donald Infelizmente, resta aquele outro 1% Isto é o mesmo Lamento, mas os testes deram positivo Positivo, isso é bom Não, positivo é mau Não, positivo é bom Negativo é mau Não, negativo é bom Veja, positivamente vocês são estériis Quer dizer que estamos mandando vir? Toda noite, pra nada Eu vou explicar Este é o seu útero Este arrochado é o colo do útero Estes esverdeados aqui são as trompas de Falóquio E este... Isso não devia acontecer Faça-me essa Obrigada Este amarelado é o seu ovário Se encaixa aqui, desse jeito Bom, querem ver? Isto não importa Porque você nem mesmo tem a coisa amarelada E a sua coisa verde é marrom D... Doutor, tem certeza que não existe mesmo a mínima esperança? Com certeza, Absolut Mas existem alternativas para terem o seu próprio filho Bem que eu tentei gostar do orfanato Mas aí eu comecei a me interessar por fotografia Aprecie o sorriso de uma criança Pois o diabo já está chegando Santo Brutus 1481 E depois disso, as coisas aconteceram sem a perceber Comam toda a comida, crianças Corpo em crescimento requer alimentação e disciplina Ah, mas que é tão gostoso Por que você não está comendo isso? Nunca tive muita certeza do que me davam Alimentação ou disciplina? O que colocaram nesse troço? Ei, Júnior, vê se come esse negócio aí Senão você vai arrumar a encrenca de novo O que que elas estão pensando? Júnior O que foi que aconteceu com o seu almoço? Ah, estava tão gostoso que eu comi todinho num minuto Não posso acreditar Uma vez ao menos se confortou Obrigada, senhor Tchau